Tô sabendo que tá namorando Deu nó na garganta, a cabeça chegou a pirar Fui sair pra festar com os amigos, encontrei a amiga dele lá Me contou que mesmo namorando, em nós dois continua a pensar Quando eu tava indo embora, que surpresa ele tava lá E pensa no frio na barriga, quando eu encontrei Sozinha no canto, bebendo também Pra mim você nunca foi A gente de cabeça torto e o vazio loucado Feito idiotas lembrando o passado Eu não sei por que que a gente tava separado Boa coisa boa Eu confesso teu nó na garganta, a cabeça chegou a pirar Fui sair pra festar com os amigos, encontrei a amiga dele lá Me contou que mesmo namorando, em nós dois continua a pensar Quando eu tava indo embora, que surpresa ele tava lá E pensa no frio na barriga, quando eu te encontrei Sozinha no canto, bebendo também Pra mim você nunca foi A gente de cabeça torto e o vazio loucado A gente de cabeça torto e o vazio loucado Feito idiotas lembrando o passado Eu não sei por que que a gente tava separado Eu não sei por que que a gente tava separado E pensa no frio na barriga, quando eu te encontrei Sozinha no canto, bebendo também Pra mim você nunca foi A gente de cabeça quanto mais Viam lotado feito idiotas Lembrando o passado Eu não sei porque que a gente tava separado